Olá pessoal, James Freitas aqui na área para ensiná-los aqui um novo vídeo Como acionar, transpôs e alterar a afinação do seu Korg Kroiss Então vamos lá, para fazer isso nós vamos aqui para a opção global É bem fácil, tá vendo? E a gente vê aqui, Master Turn e Key Transpose Então o Master Turn é por exemplo, se você tem uma música que está com afinação um pouquinho diferente do seu padrão, você pode ir girando o cursor e mudando aqui para cima ou para baixo até chegar na afinação que você queira para ouvir E Key Transpose, você mexe o botão aqui para cima e para baixo Coloca aqui em Key Transpose e sai alterando a afinação Então por exemplo, em cada semitom Zero Um semito para cima, outro para baixo E assim vai Então uma dica super simples e rápida para você mexer no seu Korg Kroiss e mexer na afinação dele, caso você precise E isso você faz a afinação do teclado por inteiro Valeu galera, um abraço